Conheça os serviços oferecidos gratuitamente pelos CAPES em Jacareí. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre a renda per capita dos moradores da cidade e você vai ver também. Em homenagem ao mês dos professores, vamos contar uma bela história de gratidão de uma aluna para sua mentora. O NJ de hoje está no ar. Olá, começa agora mais um Notícias de Jacareí e a gente inicia esta edição do jornal com uma informação delicada. Segundo a Secretaria de Assistência Social, mais de 5 mil famílias aqui em Jacareí vivem com bem menos que um salário mínimo, com renda per capita de até R$ 85,00 e a taxa de desemprego é o principal fator deste índice. Água, luz, telefone, internet, aluguel. Essas costumam ser algumas das contas fixas nos lares brasileiros. Façamos a soma. Vamos supor que uma família de quatro pessoas aqui em Jacareí gaste em média R$ 70,00 com água, R$ 120,00 de energia, R$ 140,00 com telefone e internet e R$ 900,00 de aluguel. No final, isso dá R$ 1.230,00. Isso sem contar o valor necessário para gastos com saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Agora vamos lembrar. Quanto vale o salário mínimo atual? Ok, R$ 998,00. Com R$ 998,00 dá para pagar todas as contas de uma família de quatro pessoas? Dificilmente. Mas e depois de pagar todas as contas? O que será que sobra para a alimentação? De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, existe um valor mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas durante o mês. Na capital São Paulo, por exemplo, este valor ficou calculado em R$ 4.143,55 durante o primeiro semestre deste ano, o que equivale a quatro vezes mais um salário mínimo. Aqui em Jacareí, cidade do interior em desenvolvimento, sustentar uma família de quatro pessoas não possui valores tão elevados. Mesmo assim, um salário mínimo ainda seria pouco, perto dos gastos necessários. E a situação só piora se olharmos para a parcela mais pobre da população, ou seja, famílias que sobrevivem com muito menos do que um salário mínimo. De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Assistência Social de Jacareí, 5.189 famílias vivem com renda per capita entre R$ 170,01 até meio salário mínimo por mês. 2.983 famílias com renda per capita de R$ 85,01 até R$ 170,00. E 5.466 famílias sobrevivem com a renda per capita de até R$ 85,00. Essas informações são do diagnóstico sócio-assistencial de 2017, que foi feito pela Secretaria de Assistência Social com base nas entrevistas realizadas com as famílias inscritas no Cadastro Único do Município. E a baixa renda destas famílias tem ligação direta com o Índice de Desemprego na cidade. Procuramos então a Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social para saber quais as políticas públicas criadas para essas famílias, quais alternativas elas possuem para saírem dessa situação. E um dos benefícios mais procurados é realmente o programa Bolsa Família, que é aquele que realmente transfere renda. Ele transfere renda para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, bem pela falta mesmo de renda para a subsistência de sua família. Das famílias inscritas no Cadastro Único, apenas uma parcela recebe o Bolsa Família, um benefício concedido pelo governo federal. Em Jacareí, nós temos a média de recurso que essas famílias recebem, fica entre R$ 160, R$ 200, é uma média desse valor de benefício que as famílias recebem. Atualmente, nós temos mais de 16 mil famílias inscritas nesse cadastro. Então, mais de 16 mil famílias inscritas, porém, somente uma parte delas, por volta de R$ 6.500, é que recebem, que são beneficiadas por esse programa de transferência de renda. Já no município, o auxílio acontece por meio de cestas básicas. E aqui na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, a gente acaba tendo como contribuir com benefícios, como, por exemplo, cesta básica, a gente repassa para essas famílias. Mais de 5 mil famílias em Jacareí sobrevivem com a renda per capita de menos de R$ 85,00 por mês. Uma realidade que precisa ser lembrada para que essa parcela da população não fique cada vez mais esquecida. Sem dúvida. Algo precisa ser feito, né? E a Zona Azul é quase que uma unanimidade nos centros urbanos das cidades de médio e grande porte. E Jacareí não é diferente. Mas você sabia que é possível fazer o pagamento por meio do aplicativo? Jacareí cresceu. Hoje, somos mais de 220 mil habitantes. E junto com o crescimento populacional, veio o aumento do número de veículos. Segundo o IBGE, nossa cidade está na 39ª posição no número de automóveis, num ranking que avalia 645 municípios do estado de São Paulo. E todo esse crescimento exige também mais vagas para estacionar. O estacionamento rotativo é uma necessidade de todos os centros urbanos, porque as pessoas notaram que as zonas comerciais, os próprios comerciantes, funcionários do comércio, estacionavam o seu carro, ficavam o dia inteiro parado lá e o cliente não tinha onde parar. Daí ia para o shopping e o comércio começou a morrer. O estacionamento rotativo exige pagamento de acordo com o tempo que a vaga será utilizada. A forma mais comum de fazer o pagamento é com moedinhas. Você coloca as moedas e retira o ticket. Mas tem uma forma mais fácil, que é fazer o pagamento por meio de um aplicativo de celular. O aplicativo Vaga Inteligente, ele permite que você possa acessar de dentro do seu carro, sem precisar descer do carro, o seu estacionamento, ele avisa, ele te dá alerta de que o tempo seu está vencendo, que você pode renovar dentro do limite que permite para cada via. O grande desafio é que de todos os usuários que utilizam o sistema de estacionamento rotativo de Jacareí, apenas 25% fazem uso do aplicativo, segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana. O senhor já ouviu falar que dá para fazer o pagamento do parquímetro pela internet? Não, fiquei sabendo através de vocês. O que, por sinal, seria ótimo para o usuário. Não conheço, não. Dá para você pagar por meio do celular a zona azul. Você acha que seria mais fácil? Ah, seria, né? Bem melhor. Conheci através de uma pessoa que veio, uma, como se chama, uma fiscal, uma inspetora, que quando ela passou por mim, eu falei assim, nossa, você tem um cartão aí para mim? Ela falou assim, olha, tem um aplicativo, ela explicou. Eu falei, nossa, vou baixar. Eu estou sabendo, mas eu ainda não baixei. Além da facilidade, o aplicativo ainda ajuda o meio ambiente. As informações são enviadas online para o sistema, eliminando o desperdício de papel. Mas se você não quiser usar o celular, as monitoras podem realizar a cobrança por meio de cartão de débito ou crédito. O aplicativo também pode ser utilizado na cidade de São Paulo e está disponível gratuitamente na internet. Realmente é muito fácil, é muito simples. A tendência das cidades é cada vez mais usar o aplicativo e não ter os terminais. Ah, inclusive tem a empresa que faz a administração desse aplicativo. Ela gera também bônus de fidelização. Então, se você utiliza, ela dá descontos de tempos em tempos para você atualizar isso e ter benefícios financeiros, inclusive. Então, vale a pena usar o aplicativo. Ansiedade e depressão são dois transtornos que afetam em grande escala a população. Para se ter uma ideia, a ansiedade, por exemplo, afeta quase 19 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E o tratamento é muito importante. E o Sistema Único de Saúde oferece tratamentos gratuitos por meio do CAPS. Acompanhe na reportagem a seguir. Ao longo da vida, todos nós estamos suscetíveis a desenvolvermos algum tipo de transtorno mental, como ansiedade ou depressão. É por isso que falar sobre saúde mental e combater preconceitos é fundamental, além da oferta de tratamento especializado, que aqui em Jacareí acontece nos CAPS. Os CAPS são Centros de Atenção Psicossocial, é um serviço de referência de saúde mental, especializado em saúde mental. E a gente tem três modalidades de CAPS no município de Jacareí. Esse CAPS onde eu trabalho, que é o CAPS 2, é um CAPS onde atende adultos com transtorno mental grave. Então, todas aquelas pessoas que têm um transtorno mental grave, que têm um grave comprometimento da sua vida ocupacional, em geral, são encaminhados aqui para o CAPS 2. E a gente tem o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, que atendem adultos e adolescentes com uso abusivo, dependência química. E a gente tem o CAPS Infanto Juvenil, que é para crianças e adolescentes também com transtornos mentais graves ou alterações graves de comportamento que precisa de uma equipe multidisciplinar e aí passa por avaliação das equipes. Comumente, a gente atende os casos mais graves, por exemplo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, episódios depressivos mais graves, que às vezes envolve até sintomas psicóticos, a gente atende transtorno de personalidade também. Além do tratamento psicoterápico, é imprescindível que os CRAs ofereçam outras atividades aos pacientes, sejam elas de âmbito educacional, cultural ou profissionalizante, agregando conhecimento, gerando oportunidades e resgatando o convívio social do indivíduo. O CAPS é importante, sim, para ajudar as pessoas a conviver na sociedade, para as pessoas caminhar com as suas próprias pernas e porque o tratamento é muito importante e você fazendo direitinho, você consegue viver na sociedade e ainda consegue trabalhar e viver normal como um cidadão normal. Saindo do CAPS 2, localizado no bairro Jardim Paulistano, vamos até o bairro Jardim Leonidia conhecer o CAPS AD. O nosso público-alvo são os usuários de drogas e álcool, né? E o público é portas abertas, então é livre demanda, é espontâneo. Quem quiser comparecer é só vir que a gente tem um técnico sempre de plantão para fazer o acolhimento deste usuário que deseja tratamento. E aqui eu conversei com o Francisco e a Juliana, que reconquistaram sua independência e dignidade através do tratamento no CAPS. Hoje, eles são exemplos de força para outras pessoas e reforçam a necessidade da manutenção de qualidade dos centros de atenção psicossocial no município. Eu vim para cá me tratar do alcoolismo, que é uma doença que adige muitas pessoas e que muitas não sabem o que realmente é uma doença, que é um problema que as pessoas passam. Aqui eu fui muito bem acolhida por todos os funcionários, por toda a equipe. A gente se tornou uma grande família, um apoiando o outro nos momentos de dificuldade. E é um grande projeto, precisa de apoio. Então o CAPS para nós aqui é importante para mim, para nós. Como eu disse, nós trabalhamos em grupo. Quando um dá um testemunho de um problema que ele teve, ou que ele tem, ajuda o outro a fortalecer. E a nossa última parada foi no bairro Jardim Paraíba, para conhecer o trabalho do CAPS Infanto Juvenil. Então o CAPS é um lugar que acolhe, né? Eu falo que eles acolhem as crianças, que as crianças são muito bem recebidas e eles procuram fazer um trabalho que a criança vai se socializando. A maior parte dos pacientes atendidos nos CAPS são encaminhamentos das unidades de saúde do município, que também fazem ações de prevenção nas comunidades. As unidades de saúde da família e as UBS tradicionais, elas são os primeiros lugares, né? Os primeiros locais onde qualquer usuário vai procurar. E todas as unidades, elas têm equipamentos, elas têm psicólogos, têm enfermeiras, têm médicos para fazer essa acolhida e essa integração. Então o primeiro olhar, em boa parte das vezes, as crianças, adolescentes e idosos que estão adoecendo ou a prevenção para esse não-adoecimento é feita nessa unidade. Por fim, vale ressaltar que todos os CAPS são portas abertas, o que significa que se você precisar, pode ir até a unidade que melhor se encaixe no seu caso. Mesmo que o caso não seja nosso, a gente consegue orientar, encaminhar. Então tem um caso de saúde mental, está em dúvida, procure o CAPS que a gente está de portas abertas. Legal. Agora eu lanço uma pergunta para você aí de casa. Você lembra dos seus professores da infância, do fundamental ou do ensino médio? É muito comum a gente ter uma história especial com alguns deles, né? A história que a gente vai acompanhar agora tem tudo a ver com isso, com a gratidão. A gratidão não é somente a maior das virtudes, é também a mãe de todas as outras. A frase do filósofo romano Cícero se encaixa perfeitamente numa história que começou há 15 anos e recentemente teve um novo capítulo. Eu comecei a escrever quando eu me inspirava na minha irmã. Quando eu fui para a escola verdinha já um pouco maior, eu conheci a professora Thais. Eu escrevia as redações e ela lia tudo. Então aquilo era uma forma de eu ter alguém para conversar, porque eu escrevia e ela lia tudo. Lia, comentava, corrigia todos os meus erros. Ela chegava e me dizia, põe no livro, você tem tudo para ser escritora. Eu dizia, até parece com a situação financeira que eu tinha, mas eu não deixava de escrever, porque eu tinha quem lia, né? Eu incentivava muito os alunos na escrita, pedia para que eles escrevessem diários e tratava a escrita como uma forma não só de melhoria da gramática e da parte técnica da língua, mas também como uma forma de expressão, de desabafo. E este reencontro cheio de reconhecimentos foi emocionante. Tsunamita, enfim, lançou o seu primeiro livro em que narra alguns dos acontecimentos que marcaram sua trajetória nas fases da infância e da adolescência e não podia deixar de contar a novidade e presentear aquela que durante um período da vida foi quem mais a incentivou a não desistir dos sonhos. E ela conseguiu. Por meio de uma rede social, marcou um encontro com a ex-professora Thaís e nossa equipe acompanhou o momento. Agora, após subir o degrau mais importante, profissionalmente falando, Tsunamita já prepara sua segunda publicação, que ainda não tem data de lançamento, mas eu já adianto que será um livro sobre contos infantis. E a professora Thaís vai estar por perto, com certeza. E sabe aquela frase de que todos nós temos um anjo da guarda que nos guia pelos caminhos da vida? No caso da Tsunamita, nem precisa dar muitas pistas de quem é, né? Ela foi transformada pelo poder da educação. A professora Thaís pode se dizer que foi um anjo na sua vida? Foi. Se hoje eu estou viva, é graças a ela. As pessoas tendem a diminuir e desprezar o sonho do adolescente. Mas é isso que nos move. É o ideal, né? Muitas pessoas falam que o ideal não é nada, o sonho não é nada. Mas é isso que faz com que você continue caminhando. É isso aí. A gente precisa valorizar cada vez mais os professores, né? Não só em outubro, não só no dia 15. Eles merecem respeito. E no próximo bloco, vamos falar sobre os corredores exclusivos do transporte coletivo que serão implantados na cidade até o fim do ano. E para conversar com a gente sobre este assunto, receberemos a diretora de transporte de Jacareí, Thaís Abreu Nunes. O NJ volta já!